Boletim do nosso palestra no ar e já que hoje não tem jogo e como o elenco do Palmeiras folgou, vamos falar de um único tema, Danilo Barbosa no Verdão. Antes de conhecer mais sobre esse provável reforço, deixe o seu like e se inscreva no canal. Abel Ferreira foi para Portugal descansar, mas está passando horas e horas dando entrevistas. Em uma delas, para os ótimos jornalistas do AllSport, Abel praticamente cravou a contratação de Danilo Barbosa. Abre aspas para o português. Foi um dos jogadores que foi proposto, não sei se assinou ou não. O clube vendeu o Emerson e não há reforço. Ele vem para preencher o jogador que saiu. É repor e não reforço. Entregou, né? Danilo pertence ao Nice da França e chega ao Palmeiras por empréstimos sem custos. Até o final da temporada, com opção de compra. O Palmeiras deve oficializar o reforço em breve. É capaz até que você esteja assistindo esse vídeo e ele já tenha sido anunciado. Então, não esquece do like. Com 24 anos, o Meia já trabalhou com o técnico Abel Ferreira no Braga e foi capitão da Seleção Brasileira Sub-20. Ele se torna, então, a primeira contratação do Palmeiras para 2021. Mas, afinal de contas, quem é Danilo? Destaque nas categorias de base do Vasco, Danilo começou a sua trajetória profissional no Clube Carioca em 2014. Com muita regularidade, o jovem se transferiu ao Braga, de Portugal, no meio daquela temporada. No Clube Lusitano, fez boa temporada 2014-2015 e chamou a atenção do Valencia da Espanha. Depois de lá, passou seis meses no Benfica e mais seis em um clube da Bélgica, antes de retornar ao Braga na temporada 2017-2018. E ao lado do técnico Abel Ferreira. Juntos, fizeram história, atingindo a quarta colocação do Campeonato Português, batendo pontuação recorde. Com o destaque, foi contratado pelo Nice da França por 9 milhões de euros em 2018. E lá está até agora. Nos fundamentos, Danilo tem facilidade na infiltração, furando a linha do adversário e chegando na área. Com a bola, tem a capacidade de distribuir o jogo com bons passes longos e lançamento. Assim como ainda jovem Danilo e o experiente Felipe Melo. Essas são características muito pedidas por Abel Ferreira aos jogadores de meio de campo do Palmeiras. Além disso, ele pode atuar como zagueiro, como fez no início da sua carreira. E a polivalência é algo muito bem visto por Abel, que vê Danilo como um substituto para Emerson Santos. Então agora é esperar que o Palmeiras anuncie Danilo Barbosa. Ou, se você está vendo esse vídeo depois do anúncio oficial, é torcer para que ele tenha uma boa passagem com a camisa do Palmeiras. Não esqueça do like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para as notificações. Até o próximo boletim do nosso palestra.